e fala galera aqui quem fala é o f para mais um vídeo no canal e hoje vamos jogar um já que eu já joguei esse modo que não dá mais para jogar peraí deixa eu jogar só um não vou jogar logo aí valendo com vocês vou puxar um combate aqui jogar de broca mesmo e vamos ver no que dá e deixa eu botar para cá para não me atrapalhar no meio da partida a peça daqui eu não sou o bicho eu vou ter onde é tudo e aí 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 E a partida tá tensa, mano. Ficando calado aqui, eu tenho que me concentrar, eu. Eu tenho que me concentrar aqui rapidinho. Olha o covo, olha o covo. Taca o olho pra cá. Olha o predict, mostra ali na moita. Não tem ninguém, então não fui predict. Olha o predict aqui. Olha o predict. E os caras vão me focar agora, já era pra mim. Não tinha nem o que fazer, tava cercado. E quem ganhou foi o boa que tava na moto, tá sem fazer nada. É, assim é bom demais. Bora pra próxima. Tá jogando de broca aqui, porque esse mapa é bom de broca. Ai, ele vai me roubar. E vai me matar, não acredito. Ai, igual não, não acredito. Caramba, é muito azar, mano. Perdi logo o 6 e comprei 4 na cama. Tu é doido, tem que comprar agora, é tudo isso. Aqui, fechar esse, fechar esse. Da agonia ficar com coisas abertas. Deixa eu pegar o que eu sei que tô aqui, não vai aparecer ninguém. Poxa, agora a quarta potência lá, a última quarta potência seria boa demais. Dei estrela. É, a vida é assim, né? Difícil. E olha a pena ali. Olha a coisa aqui, a coisa tá aqui. Matei. Ah, vou lá. Vou meter o fim nisso daqui. Tô perturbando muito. Pega, não, não, não. Olha, quase. Pega lá, solito. É, igual não, errei todos os estilos. Não, errei. Era só ter esperado Pra guardar o último Mas eu fui afobado, né? Agora aqui com o Brock tá bom Tô conseguindo subir com o Brock, então tá bom Olha o chefe Olha o chefe Calma, chefe Não quero morrer ainda Calma, chefe Calma, chefe Eiga, quase galera Quase que eu ganho agora Tô dando por um tiro Chega às vezes eu jogo o que eu penso Às vezes eu até me esqueço Tô gravando, aí eu fico caladão Assim, parado, igual como é que eu jogo Eiga, mas é pior eu calado Do que o dono do rei, porque é Eu dono do rei, mano Não sei o que acontece Acho que um demoninho faz o meu corpo Do rei Porque meus reis são ossos Todos são ossos É, mano, olha aí Com o Power Cubs Grátis pro coisinha Aqui, mano Não pode isso Você tá bem ali? Ela vai explodir E aí E aí É, mano, fui cercada agora Mano, quando fica cercada Dá muita raiva, mano Tu é doida Ah, vou cá jogar Nicolas Começou logo com duas caixas Ou talvez três, talvez Se eu der sorte Se eu der sorte, ninguém me cercar aqui Tudo isso Então essa loucura Essa deve morrer Ela não sobrevive não Olha, ainda foi pra mim? Ah, pronto Eu vou pegar Se eu morrer, morrer Morrer perdendo a vida Tá, bora ver Tem só um porco aqui Olha o porco, olha o porco Porco atira e vem o porco Bora pra cá Então Só quando eu tá Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Ih, rapaz Dá uma rilada no kit aqui E aí Pede lá Come lá Chefe Come lá Chifão Come lá Chifão Come lá Chifão Caramba Tá que vim Tô feliz, mano Chega o vídeo até acabando por aqui Obrigado por assistir Os meus vídeos aí Quem gosta ou não gosta Quem gostar Assista Comente Compartilha Ative o sininho E É isso que eu tenho pra dizer E bora ver quanto nós se lucramos É, tá bom Nada do que perder ponto Porque ultimamente Olha Tava o osso Aí Mas aí tá bom agora Obrigado galera Quem assistiu meu vídeo até bem aqui Agradeço Mas com certeza a maioria não assiste Né Mas Só pra vocês estarem dando visualização Já ajuda muito E Curtindo já ajuda muito Obrigado pelo vídeo Obrigado pelo vídeo Eu agradeço por assistir meu canal Falou Até o próximo vídeo